Bom dia, corações! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, não é? Mais uma aula de matemática nesse dia 2 de setembro. Como vocês sabem, nós estamos em um novo mês, o mês 9. Nós estávamos no mês de agosto, mês 8 e agora nós estamos no mês 9 mês de setembro, tá? A gente já fez aquela corrida maravilhosa que eu sei que vocês adoraram, se sentiram mais pertinho de Deus, não é? E por isso que a gente não vai fazer a corrida, tá? Porque dia de quarta-feira a corrida é com quem? Com a professora Edivides. Muito bem, tá? Na linha passada, a gente fez o quê? A gente fez o jogo do... A gente fez o jogo do estoque, não foi? Vocês gostaram? Tenho certeza que sim foi um jogo bem divertido, não foi? Nós tiramos as nossas dúvidas em relação às aulas de matemática, se a gente já tinha aprendido, se a gente não tinha aprendido, não foi? Se a gente continua com dúvidas, não foi? Esse jogo foi bem legal, não foi? A gente descobriu várias coisas em relação à matemática, em relação à multiplicação. Se a gente já estava craque ou se a gente precisava melhorar um pouco mais, tá bom? Muito bom ver o desempenho, a participação de vocês. Eu adorei a foto. Eu e a Edivides, gente, nós adoramos as fotos que vocês nos mandaram, tá? Vocês indo, mostrando que estavam se divertindo muito bem. Continuem assim. Vocês continuando, praticando todos os dias um pouquinho, vocês vão longe, não é? No conteúdo de multiplicação. Lembra que no início vocês tinham um pouco de dificuldade em adição e subtração, mas depois que vocês foram praticando todos os dias, vocês se tornavam ferinhas, joia, da mesma forma vai ser na multiplicação também. Vocês podem até ter um pouco de dificuldade agora, mas depois, com a prática, vocês vão ficar show de bola, tá bom? Tarefinha corrigida. Hoje nós vamos revisar a página 125, tá? O que eu estudei e vai ter uma atividade no caderno, tá bom? Então, vamos lá. O que foi que nós estudamos, hein, durante esse mês de agosto? Será que vocês conseguem me dizer? Muito bem, nós estudamos localização e deslocamento, caminhos, e nós estudamos a multiplicação, que é o conteúdo que nós vamos revisar hoje, tá? A multiplicação é uma operação matemática, e multiplicar é achar o todo. Como é que a gente acha esse todo? A gente adiciona parcelas iguais, não é? Números iguais, a gente vai somando um por um, e é uma maneira de simplificar a adição. Por exemplo, se nós temos dez números seis, a gente precisa colocar dez números seis? Não. A gente pode fazer o quê? Uma forma de simplificar? Seis vezes o dez. Não é uma forma de simplificar. Diminuir mais as informações que tem, tá? O sinal da multiplicação, aquele que a gente viu, é vezes, é o X, e a gente não chama de X. X vezes dois, X, três, não. É duas vezes o três. Então, a gente lê o X como o vezes, tá bom? E estudamos a tabuada dos números zero, um, dois, três, quatro e cinco. Tá? E já a gente não vai estudar mais esses números, não? Não, por enquanto a gente vai ficar apenas na tabuada até o cinco, tá? Nós vamos agora estudar os termos da multiplicação. Vocês lembram quais são os termos da multiplicação? É o multiplicando, o multiplicador e o produto. O que é o multiplicando, hein? Muito bem, é o número que irá repetir. Ou seja, aquele número que vai se repetir várias vezes. O multiplicador é quantas vezes esse número vai se repetir, tá? É quantas vezes você vai somar esse número. E o produto é o resultado dessa multiplicação. Tia Joyce, não entendi. Olha, trouxe um exemplo aqui para vocês visualizarem e assimilarem esse conteúdo, tá? Por exemplo, nós temos três vezes o quatro é igual a doze. O que é o multiplicando? Multiplicando é o número três, é ele que vai se repetir. Olha, ele está se repetindo. O multiplicador é quantas vezes esse número vai se repetir. Quantas vezes esse número vai se repetir aqui? Quatro. Então, o três vai se repetir quatro vezes, ó. Um, dois, três, quatro. E o produto é o resultado. Três mais três mais três mais três é igual a doze. A multiplicação, lembra que é parcelas iguais? Pronto, tem uma forma de simplificar. Como é a forma simplificada? É assim, ó. Quatro vezes o três é igual a doze. Ou três vezes quatro é igual a doze. Tá bom? Nós estudamos também o que é o dobro. O dobro é a mesma coisa que multiplicar por dois, tá? Vezes dois. A gente vive toda a vida que nós estudamos o nome dobro. Inclusive, a tia Joyce fez até uma tarefinha, não foi no plantão. Vocês adoraram quem participou. Sobre o dobro e também sobre o triplo. Não foi, a tia Joyce deu até vários exemplos de supermercado e vocês tinham que dar a resposta assim na ponta da língua. Lembram? Pronto. E o triplo é multiplicar vezes o três. Toda a vida que você escuta o nome triplo, não é? Vocês multiplicam vezes o três. Tia Joyce, vocês estudam os nomes? Então, nós, para as multiplicações, sim, vezes o quatro é o quádruplo, tem o quíntuplo, tem o sextuplo, mas isso não vem ao caso. A gente vai estudar por enquanto o dobro, tá? E o triplo. Aí, vamos lá, por exemplo, qual é o dobro de cinco? O dobro de cinco é multiplicar o cinco duas vezes. Então, multiplicando o cinco duas vezes, é a mesma coisa que colocar cinco mais cinco, que é igual a dez, não é? E o tríplo de cinco é a mesma coisa, tá? Só que três vezes. O cinco vezes o três é o cinco mais cinco mais cinco. Cinco mais cinco mais cinco dá um total de quinze. Então, o dobro de cinco é dez e o tríplo de cinco é quinze. Olha, vocês estão se garantindo na multiplicação, estou gostando de ver. E agora, a gente vai treinar, não é? Antes de fazer a nossa tarefinha, a gente vai treinar. Joana plantou quatro fileiras de maçã e em cada fileira ela colocou seis pés de maçã. Quantos pés de maçã ela tem no total? Então, vamos lá. São quatro fileiras, não é? Um, dois, três, quatro. E cada um tem seis pés de maçã. Então, quantos pés de maçã ela tem no total? Vamos lá, realiza essa soma. Três mais seis, doze. Doze mais seis, dezoito. Dezoito mais três é igual a vinte e quatro. Então, quantos pés de maçã ela tem no total? Vinte e quatro pés de maçã. Olha, muito bem. Vocês estão se garantindo. O próximo. José foi uma loja e viu a promoção. Compre um e leve o dobro. José comprou quatro. Quanto ele levou? Então, vamos lá. Você comprar um e leve o dobro. Se ele comprou quatro, o dobro de quatro é quatro vezes o dois. Quanto é o quatro duas vezes? Quatro mais quatro é igual a oito. Então, quantos produtos ele levou? Ele levou oito produtos. Olha, vocês estão dando um chão de modificação. Muito bem. E o próximo exemplo, vamos lá. Em uma papelaria, um pacote com três panetas custam quatro reais. Quatro pacotes custam quanto? Então, vamos lá. Um pacote custa quatro. Ele quer saber quatro pacotes. Então, a gente vai fazer aqui. Pacote um, pacote dois, pacote três e pacote quatro. Quanto vale um pacote quatro? Então, a gente vai repetir o quatro. Quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro. Doze. Então, vamos lá fazer essa adição. Quatro mais quatro, oito. Doze mais quatro, doze. Doze mais quatro é igual a dezesseis. Tá bom? Como é que nós poderíamos organizar essa modificação? Muito bem. Quatro, que é o número que está se repetindo, vezes a quantidade. Quantas vezes? Um, dois, três, quatro. Então, quatro vezes o quatro é igual a dezesseis. Então, quatro pacotes custa quanto? Quatro pacotes custa dezesseis reais. Muito bem. Tarefinha corrigida. O que nós vamos fazer agora, Tio Joias? Tarefinha de casa que vai ser no caderno. Vamos lá? Vocês vão fazer o quê? Como sempre. Escola. O nome de vocês. A professora. E a disciplina. Qual é a disciplina de hoje? Matemática. E a data? Vocês colocam a data. Referente à aula de hoje. Tá bom? Vamos lá. Essa tarefinha também é simples. Só tem duas caixões, tá? Vamos lá. Sabendo que cascão utiliza o elevador cinco vezes. Por dia. Calcula. E tem A. Quantas vezes por semana. E utiliza o elevador. Ele utiliza o elevador. Quantas vezes ele usa o elevador. Pula quatro linhas e vamos para a segunda questão. Fabi. Tem uma galinha. Tem uma galinha. Tem uma galinha. Tem uma galinha. Com quatro pintinhas. quantas. 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 Padas. Estes. Animais. Possuem. Então, vamos lá. Vamos lá. O cabeçalho. O cabeçalho. O cabeçalho. Como sempre. utiliza o elevador. Quantos dias tem na semana. E vocês vão colocar, tá? E fazer a multiplicação. Lembra. Vamos dar a dica inicial. Que ele utiliza cinco vezes por dia. Tá? E tem B. Aí vocês pulam quatro linhas. E faz entender. Em três dias. Quantas vezes ele usa o elevador. Aí vocês vão calcular. Quantas vezes ele usa o elevador em três dias. Tá? Aqui é na semana. E aqui é por dia. Tá? Em três dias. Pula quatro linhas. E faz a segunda questão. Fabi tem uma galinha. Com quatro pintinhas. Quantas patas. Esses animais. A galinha. E os pintinhos. Possuem. Então vocês vão fazer a multiplicação. Tá bom? Lembra sempre de calcular. O número que se repete. Vezes a quantidade. Tá bom? Meus amores. Essa foi a atividade. A tia já vai ficar um pouquinho aqui. Vai ser disponibilizado também na plataforma. Para vocês visualizarem melhor. Se você quiser imprimir ou tem problema. Só se tiver impressão em casa. Não precisa sair. Tá? Porque a gente disponibiliza na plataforma. Só para vocês olharem melhor. Tá? Verem melhor o que a gente escreve aqui. Tá bom? Façam com calma. Qualquer dúvida. Pode perguntar para a tia Joyce. E para a tia Vivi. Tá bom? Que a gente vai responder. Se não for na hora. Vai ser na hora que a gente ver a mensagem. Tá bom? Meus amores. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau.